De novo aquela bandida aí. Tá com a bomba, mano. Já é ruim, viu? Avisar aqui vocês. Muito fácil. Pode tirar o rosa 1. O rosa 1 matou na minha frente, meu parceiro. O parceiro, ele era qual que é o meu nome? Ele era o agente. Pode tirar o rosa 1 aí. Não, não tem problema que era mesmo, cara. Já pode tirar o rosa 1 aí já, cara. Que mal aí, parceiro. Tamo junto. Rosa 1, rapaziada. Nem apagar a luz, nem apagar a luz. O cara mata. Tu viu matando? Não é que eu vi matando, não. Mas do nada apareceu um negócio pra reportar. Se o cara pegou e reportou, ele tá falando que é o rosa. Vamos ver se eu espero pra empatar. E eu iria coisar e eu vou lá o que você faz também nessa foto. Só pela htb, então. Não vou botar em ninguém, não. Ok. Mas bora aí botar aí, ó. Ele tá falando que é o rosa ou rosa? Bota não, bota não. Só pela htb. Eu vou votar no rosa 1. Ai, mano, eu não tô entendendo porque os caras querem votar em nós. Não entendi porcaria nenhuma. De nada, o cara reporta o gorgone. Acusa nós, hein. É foda, mano. Maior boca de veludo. Tá aberta tua. Caralho. Caralho. Fala o que a gente aí tava falando, caralho. Ai, Zé, você tá atirando. Boca de veludo. Acusa. Aqui é só, maluco. Agora é rosa 1, agora é rosa 2? Toma, louco. Ai, tranquilo. Ó, é o seguinte... Ó, ó, ó. Toca de azul e na moral. É o seguinte. Aqui é só maluco. Pôô. Deixa eu me fazer, ó. É o seguinte, ó. Se eu morrer o rosa 1, eu vou te dar. Não eran. É o seguinte... É o seguinte a porra. Não é rosa. Tchau, Tchau. Pode ser que eu Ô galera, volta nesse roxo 1 aí, ó Ele tentou matar eu e eu sou armador Se eu morrer e alguém me reportar Eu sou armador de tua visão É, mano, é isso aí mesmo Bora voltar logo no roxo 1 aí, tá ligado Aí, mano, na moral, mano Virou parceiro aqui à toa, tirou tripulante Não vou falar nada, não Olha que a porra da partida acaba esses aum Calma, eu não fiz nada Eu vi o rosa 2 sendo respetado O que eu tava matando? O que eu tava matando a gente? A gente não fez nada Eu tava velado que eu tava preparado Eu decore quando vou ficar com ele, né? O outro suicidou na minha frente Tira o rosa logo, pelo amor de Deus, cara O cara tentou te matar, mas tu morreu? Então, porra, eu aperto o botão pra quê? O armador é pra morrer, cara É, o armador é pra ir Você tem que morrer pra gente descobrir quem que reportou o corpo dele Agora a gente já sabe que você é o armador Então bota no roxo Bota no roxo, mano Ele bateu na minha cara Batta na minha cara Bota no roxo Bota no roxo Ai, graças! Ai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.